Bom pessoal, aqui estava desvendando um defeito do módulo de quinição O pessoal usa essa bobina aqui junto com o módulo sem a cerâmica e não funciona, não dá certo Com o tempo queima a bobina, estraga Tem que ter uma cerâmica, que é uma resistência no meio da ligação elétrica Ou montar a Blaster SS direto, que é o que a gente vai fazer Eu pus essa bobina aqui como teste, está funcionando Como esse cabo não serve, eu coloquei um parafuso ali, é só um teste mesmo A hora que ele começa a esquentar, ele começa a falhar Um carro bem legal, bem feito, muito bonito esse Maverick O motor V8, 302, câmbio automático Na coluna Banco interiço Ar-condicionado, direção hidráulica O carro é maravilhoso Esse carro é excepcional, de muito bom gosto Usado, todo o sistema de ignição MSD Carburador quadrijet Uma coisa que eu vou fazer também agora, vai ser tirar o módulo daqui Pega muita caloria, isso para peça eletrônica não é bom Passar para dentro do carro Bom, o motor está começando a trepidar Daqui um pouco ele começa a falhar Falhar, 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 até morrer Braz kale Carburânica 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 Baixão Olha lá, começando a falhar Dá pra ouvir o barulho da faísca pulando dentro do distribuidor O módulo tá disparando Daqui a pouco começa a pular a faísca aqui Esse barulho é dentro do distribuidor Tem até umas manchas pretas dentro Dá pra ouvir o barulhinho? Quando o módulo de ignição começa a esquentar E começa a fazer isso Biel, quer vir ver? Corre aqui Tá ouvindo o barulho das faísca perdidas dentro do distribuidor? Olha lá dentro Olha que louco Desliga lá ignição Foi o dedo aqui, vai Olha isso Isso é um módulo de ignição mal instalado Caraca, velho Que perigo, velho Já pensou isso na rua? O cara tá de capô fechado De repente dá problema na trava do capô O cara não consegue destravar o capô E aí? Por isso o carro tem que ser bem feitinho Bom W.A.T. vai resolver o problema agora Valeu Abraço E aí?